É uma aniversária que pode encarar a pavilova da Rússia de igual para igual, hein? Vamos ver aí. É, olha o que vai apresentar a Nistor, hein? Sequência acrobática. Flick Flack, mortal com pirueta fantástico. É uma acrobacia difícil de fazer até no solo e ela faz na trave com muita segurança. Balança, cravou a sequência acrobática de três exercícios também, sendo que o Flick Flack com o braço eleva o grau de dificuldade da prova. Fez ali o mortal para frente com o pé, agora vai para o giro, vamos ver o giro. Opa, um exercício simples a Nistor balança. Aí ela faz o mortal lateral, cravou o mortal lateral também. Vai passando bem pelos exercícios mais difíceis da prova até agora, a Romena Estaliana Nistor. Olha a sequência de saltos de dança, cravou. A série é dinâmica. Mais uma sequência agora, um salto de dança e o mortal para trás direto. Cravadíssimo também. Olha a saída agora, hein? Respirou ali, ela não pode ficar parada nessa posição. Fez Flick Flack, Flick Flack, duplo mortal carpado. Fazer.